Espera minha mãe Estou voltando Que falta faz pra mim Um beijo espreche O aval das manhãs Cobrindo as flores E um alho de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Mais querida Um dia separou Vocês e eu Queria tanto ser Alguém na vida E apedasou mais um E se perdeu Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixe um muro de café Em cima do fogão 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 de lenha E uma verde na varanda Aume tudo Pai querida E o seu filho Vai volar Mãe eu lembro tanto A nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste Que nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo E tudo está aí Pegue a viola E a sanfona Que eu tocava Deixe um muro de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda E uma rede na varanda Aume tudo Mãe querida O seu filho Vai voltar Espera Minha mãe Estou voltando E seu sentimento Pode ser engano Que essa diferença Pode ser fatal Pois você tem tanto E essa diferença pode ser fatal E eu tenho tão pouco, que eu não sirvo pra você, que esse amor não é normal. Eu não sou aquele que seus pais sonhavam, que por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo mudaria, por isso o amor. Deixa que o amor em que convertei, não importa o que pensei, meu amor está contigo. Deixa para que viver sofrendo, nosso amor está crescendo, ninguém vai nos separar. Eu não sou aquele que seus pais sonhavam, que por mim perderam toda a ilusão. Mas se eles pudessem me ver com seus olhos, sei que tudo mudaria, por isso o amor. Deixa que o amor em que comentem, não importa o que pensei, meu amor está contigo. Deixa para que viver sofrendo, nosso amor está crescendo, ninguém vai nos separar. Deixa para que viver sofrendo, nosso amor está crescendo, ninguém vai nos separar. É doença e não tem por mim. Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu. Mas parece que estou, dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. A ilusão dos sábios tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim em você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer a você, meu amor, ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu corpo, pois ele precisa de carinho. Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem os filhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão dos sábios tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim em você. Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim. Fui buscar o meu eu. Mas parece que estou, dividida no amor, num caminho sem volta. Pra saber quem eu sou, me agarrei nas lembranças, de tudo que já fomos. Quando a alma gritou, percebi que o amor machucava meu ego. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão dos sábios tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim em você. Deixo tudo em um fim, tomar conta de mim, do nosso sentimento. Não posso pertencer. Não posso pertencer a você, meu amor, ai, eu pertenço ao vento. Vou te dar o meu eu. Vou te dar o meu corpo, pois ele, precisa de carinho. Mas não quero te dar, minha alma pra amar, pois ela tem os filhos. Meu amor, quando esta dor passar, quem sabe serei livre, livre pra te amar. Com o coração aberto, sem coisas pra vingar, fluir a ilusão. Que ilusão dos sábios tão poetas, que tantos já sofreram, quem me feriu me espera. Eu finjo que não vejo, quero cicatrizar, dentro de mim em você. Sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro, enquanto existia a ilusão. Eu me canto agora só pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar. Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa. Tarde demais, eu já refiz meu caminho. Tarde demais, você já perdeu meu carinho. Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais. Eu sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Você sente que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração, Eu sei que ficou no seu quarto, pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro direito, enquanto existia ilusão Tô ligando agora pra te avisar, que por seu amor eu não vou mais chorar Estou apaixonado por um outro alguém, você sentirá que eu posso ser de outra pessoa Tarde demais, eu já refiz meu caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Com isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, eu já refiz meu caminho, caminho, caminho Tarde demais, você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Tarde demais, você já perdeu meu carinho Difícil demais, te amar assim Minha timidez, tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me deparar Morro de saudade quando você sonhe Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, um mundo se santa Pra me sentir feliz, só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração E eu te amo Trava, eu mesmo Você me ver Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Difícil demais, te amar assim Minha timidez, tem que ter o fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder, vou me deparar Que louco de saudade quando você sonhe Dá uma vontade de gritar seu nome Faz uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz, só tenho uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu pra te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Eu sou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Tô a vida por um beijo Quero ter você pra mim Alô povo do Brasil Quero falar pra vocês Sou da construção civil Faço parte do Brasil Mas tem gente que não vê Tô um duro, faço massa E trabalho pra valer Mas tenho fé na oração E essa vida de pião Se Deus quiser eu vou crescer Eu estava lá na obra Uma gata passou Desfilando de garrão Joguei beijos pra ela Mas ela nem me olhou Se eu fosse um engenheiro Um granfilo com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão De ver do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Se eu fosse um engenheiro Um granfilo com dinheiro Ela se ia viver Mas sou um simples cidadão Pau mandado por patrão Que veio do norte pra vencer Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão E não sou nada pra você Dói, dói, dói Dói saber Se eu fosse um empresário E andasse de Ferrari Ela parava pra me ver Dói, dói, dói Dói saber Mas sou um simples peão Meu carrinho é de mão Se Deus quiser eu vou crescer Mais um dia que passa O telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Olha, eu sempre vou querer ter você Sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto é solidão Me diz pra que tentar fugir Ao te ver Pela primeira vez Eu creio tudo Uma coisa tomou conta No meu coração Com esse olhar de erro De menina Me fez na cerveja Essa paixão E agora não pude ver Pensar em você Lembrando seus olhos bonitos Pedidos nos teus E vontade louca que eu tenho Você na comida Para a sua boca bonita Descara em você Percebeu A Deusa da minha poesia Percebeu Amusa dos meus pensamentos Aperto a sua mão Pra poder hoje te beber E agora não duro Lembrando seus olhos bonitos Devidos nos teus E quando é de louca que eu tenho Você vai comigo Palácio louco é bonita E quando é de louca que eu tenho Princesa A deusa da minha poesia Verdura da minha vida Nos teus sonhos quero te ver Princesa A lusa dos meus pensamentos Um velho a sua mão Pra poder um pouco te beber Pra poder um pouco te beber Eu tive um amor Amor cobrindo Daqueles que mandam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não dese Mas você me merece Tanta coisa É bonito demais Mas eu estou sozinho Tô rico de amor Hoje estou cansado Hoje estou cansado Hoje estou cansado Hoje estou cansado Eu tive um amor Amor cobrindo Amor cobrindo Amor cobrindo Pra poder um pedô É bonito demais measurements Dá pé Boa! Eu tive um amor Espero que eu fiz Para o homem Me diz como vai ficar Se eu vejo o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Me diz como vai ficar Se o beijo e o desejo que eu sinto Tudo aqui lembra a você Me diz como vai ficar Vê suas coisas espalhadas pela sala Como é que eu vou fazer Me diz como vai ficar Se o gosto e o cheiro do teu corpo Tá em tudo pelo ar Se a música que antes tocava Tá de novo a tocar Não tem jeito Vejo até seus efeitos E o meu medo me faz lembrar Ah, esse amor me devora e descrama meu peito Me deixa retado e cheio de medo Todo apavorado pensando no que vai dar Ah, esse amor é paixão É um trem fora de hora É uma situação que não tem quem dê conta É pau, prata, encloido Que bate e desmonta Eu te proponho Nós nos amamos Nos empregados Nesse momento Tudo lá fora Deixar ficar Eu te proponho De trazer Depois do amor E além de tudo Depois do que tudo De dar a minha paz Eu te proponho Eu te proponho Eu te proponho Aonde eu for Seja minha amada Virei O que ficou pra depois Mais importante É perceber que a nossa vida em comum Eu tento achar um jeito de explicar Você bem que podia me aceitar Você bem que podia me aceitar Eu te proponho 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 Vai amanhecer No seu corpo é que eu encontro Depois do amor dos canos E a sua base que eu quero No seu corpo minhas mãos Se deslizam e se afirmam Em uma curva margem No seu corpo o meu momento é mais perfeito Eu sinto o seu pé E o meu coração batendo E é no meio desse abraço que eu me amasso Que eu quero pra você E é no meio desse abraço que eu me amasso E é no meio desse abraço que eu quero E é no meio desse abraço que eu me amasso